Pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de Dani Lima, gente? Bora falar dela e já já a gente fala do Maicon também Dani Lima, gente, tá na luta pra crescer o cabelo, gente, ela tá com muitas falhas, né? Pois é, quem viu aí o último vídeo dela simplesmente mostrando como passa a Fashion Gold Viu, gente, que a mulher tá cheia de falha nos cabelos e hoje, gente, ela tava toda, toda se querendo no Instagram Porque disse que, enfim, ela conseguiu tal tônico vê-lo, gente O que eu fico pensando é que esse povo faz muitas e muitas propagandas aí de coisas para os cabelos Mas parece que essas coisas ou não funcionam ou eles mesmo fazem o uso de uma forma não adequada, né? Porque a Dani, gente, um tempo atrás, quem acompanhou sabe que ela fazia tônico, aí o, vamos dizer assim O uso, né, gente, direto, direto mesmo do tal tônico vê-lo E, de repente, a mulher começou a ter muitas e muitas quedas Tem também aquelas tais, né, pílulas, não, gominhas Que fala, né, que esse povo toma para poder o cabelo ficar legal E parece que não funcionou, porque ficou nítido naquele vídeo da progressiva Veremos as cenas dos próximos capítulos Porque agora parece que ela voltou a usar o tal tônico, né, gente Pois é, veremos se realmente vai funcionar Ou se é aquilo Apenas propaganda furada Bora falar do Maicon, gente Porque o Maicon ontem veio com desabafo, né Ah, desabafo, porque diz ele Que as pessoas estavam comentando no vídeo Que ele estava ostentando Só porque ele está lá em Búzio Gente, eu acho totalmente ao contrário Eu acho que isso não quer dizer que a pessoa está ostentando Mas que o Maicon muda, sim, quando está fora da Bahia Isso é nítido, gente Agora, o cara querer aproveitar as oportunidades Conhecer lugares novos Comer comidas diferentes Não sei, né, gente Falar um idioma diferente Eu só vejo crescimento nesta parte Agora, como eu disse Que ele é outra pessoa Na presença dos parentes do Rodrigo Ah, gente, ele é sim Basta ver como ele é na Bahia E como ele é em Curitiba, né Por exemplo, onde ele mora atualmente Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião Deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau